Eu nunca, nunca, nunca trabalhei com isso na real, nunca tinha feito isso. A Nath já fez Ingecura, eu acho. A Nath já. Nath é garota fitness. A Nath, disse que a Nath era tri-bombadona. Ela falou pra mim. Ela disse que ela era muito bombadona. Ela falou pra mim, ela lembra? Gigante. Ela era gigante, que ela, tipo assim, ó. Ela tinha as pernas maior que a minha. Acho que eu vou falar pra mim que ela... Mas eu acho que nessa época aí, ó. Com certeza, não tem como. Eu nunca consigo imaginar a Nath é grande. Ela disse que tem uma foto dela na net, que a gente não vai nem acreditar que ela. Sei. Credo. Credo mesmo. Ó, tua maior gata, magrinha. Nossa, minhas pernas tão magrinhas, tão fãs magrinhas. Você tem que malhar a perna, gente. Nós achamos malha aqui, por quê? É foda malhar a perna aqui. Não malhar a perna aqui, filho. Chama a Fiona lá, ó. Ah, Felícia. Você quer ir em pipoca? Você quer ir em piroca? Tá morrendo. Eu não maio a perna aqui, filho. O que é que não tem o que fazer? Mas lá é o maio. Minha perna tá um pouco... Tava grande. Quando eu cheguei, tava mais já do que agora. Mangrinha, não maio a perna. Será que como é que foi ser na academia? Chegar na academia... É que na tua academia tem várias celebridades. A minha não, né? A minha é chinelona. A minha é mal. Só que vou chegar, vou dizer assim. O que? O que você fizer na pipoca? Nada. Pega um potinho naquele lá de madeira. A gente fez, viu? Olha aqui. Já tá me chamando? Não, mas deve ter... Ah, porque eu tô falando de pipoca, ó. Deve ter... naturete aí. Não, o Thiago gostou. É com leite moça. Nossa, vamos abrir um leite moça, meu povo? Ótimo. Vamos? Mas tem que separar, não, tudo aqui, né? Não, tudo aí não, mas... Se for abrir só pra mim, não dá. O Victor falou, deu essa mesma ideia. Pode pegar lá. Vamos pegar? Você vai comer também? Um pouco eu sou, mas pode abrir, ó. Porque eu tenho... Ah, é porque só eu abrir uma lata? Fiz dois braços direitos. Espertão. O quê? Fiz dois braços direitos do senhor Garboso. Fiz um, aí medir, comecei a fazer o outro igualzinho. Dois direitos. Diminuir no leite moça e mais carne, né? Porque... Um monte de leite moça. É, o que eu falava? Na academia ia ser normal. Pelo menos na minha é normal. Só que se eu abrir? Eu abro. Vou levar aí. Peraí que eu levo aí. Mas na minha é normal. Na minha é normal. A minha é três de bairrozão, assim. É que tipo, eu moro num bairrozão bem... Vai ser? Não. Vai se sentir. A última coisa. A última coisa da academia. Eu não se acha. A última coisa. Eu posso te dizer, eu vou te dizer bem a real, tá? Eu adoro ir nos lugares, tipo, humilde, assim. E se sentir. E seu foco. Não, não. Pelo contrário. Daí, tipo, eu acho legal. Eu me sinto tri bem onde tem gente humilde. Eu vou te dar a real. Eu sinto mal onde vai gente mais... Não, eu tô dando a real pra vocês. Até em festa. É sério. E eu curto um pouco mais, assim... Não de comunidade. Eu nunca moro em comunidade. Mas eu curto muito mais negócio mais simples, assim, do que mais elitizado. Que eu me sinto melhor. Eu vou te dizer... Não é que eu me sinto inferiorizada. Mas eu sou muito mais um linguajar, mas... Eu que eu leio. Entendeu? A gente viu aqui na briga. Não, cara. Até música. Vou te dar a real. Já fui em festa top. E não curti tanto. Como já fui em festa normal. E me diverti a noite inteira. Entendeu? E eu curto pessoa que chega e fala. E troca ideia. Eu acho que nas festas top, um quer ostentar mais que o outro. E ninguém... Poucas pessoas falam... Eu curto os dois. As pessoas, às vezes, não falam com as pessoas que elas nas festas top. Eu curto os dois. Eu curto os dois. Deixa eu falar. Não, pôs. Não, Anja. Aquele negócio azul lá, ó. De plástico, tem aí? Tem o azul de plástico. Tá bom, né? Vou ter que abrir tudo. Tá bom, ó. Só isso. Eu vou pegar uma pipoca ali. Não, Anja. Então, está... Pega um menor pra pôr. O leite condensado, põe nessa azul aí. Pode ser. Deixa eu puxar mais pra cá. E aí... Sem de pipoqueiro. Tá bom, né? Caralho. Caralho.